Olá, meus amores! Bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais um papo, mais um papo da gente no canal. Hoje, ainda aqui no Paraíso, curtindo esse restinho de ano, a louca! Esse restinho de férias, daqui a pouco a aula começa, dia 1º de fevereiro, meu trabalho começa. Você sabe que eu já organizo o meu trabalho de acordo com as férias do Vitório. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida, que eu consigo ficar com ele, consigo trabalhar no meu ritmo, junto com o tempo do Vitório na escola. Então, tem sido muito maravilhoso e tenho curtido o meu paraíso por cada instante. Eu, Dona Ema e o Vi. A Leia já foi, a Xalana já foi, mas a gente segue aqui fazendo sozinho o canal, se viando nos 30, dando aquele jeito para vocês ficarem felizes e não repetir vídeo. Então é o seguinte, meus amores, já deixa seu like, se inscreve no canal e hoje eu vou fazer um vídeo que vocês me pediram. Vocês pediram para eu mostrar os biquínis que eu trouxe para as férias aqui na Bahia. Ah, meu amor, quantos likes essa belezinha merece. Eu sou a louca do biquíni desde pequena. Desde sempre já contei várias histórias para vocês, já fiz vídeo falando dos biquínis, já mostrei vídeo falando de biquíni, mas para viajar é quase como uma tormenta, assim, é uma coisa torturante, porque eu quero escolher os biquínis de acordo com o lugar. Segundo minha mãe, isso é uma coisa louca que eu preciso de tratamento. Você que sabe. Eu acho que tem biquíni que combina aqui, eu acho que tem biquíni que combina lá no litoral norte de São Paulo, acho que tem biquíni que combina nas Maldivas, acho que tem biquíni que combina em praia fora do Brasil. Ah, louca! Minha mãe fala praia, praia é biquíni, é biquíni, maior é maior. Não tem essa relação, mas na minha cabeça tem. As pessoas falam, Brie, você coleciona biquíni? Eu coleciono. Tenho mais de 3 mil biquínis, mas mais. Porque eu coleciono desde sempre, a única coisa no meu guarda-roupa é que eu não dou. Então eu vou guardando a cada temporada, é claro que os elásticos estragam, os modelos não se usam mais, mas eu tenho toda a história do biquíni pra contar pra vocês, porque eu sempre fui uma apaixonada por biquíni. Então uma das coisas que eu coleciono na vida é biquíni maior, coisa de praia. E aí é óbvio que eu não vejo esses biquínis e eles não estão mais em casa. Eu guardo eles em umas malas e a gente leva pra casa que eu nasci na Lapa, porque eu ainda vou fazer esse vídeo pra vocês, é que aí depende de uma... A dona Ema, ela tem toda uma história lá, ela tem o filme da casa, mas eu quero mostrar essa casa. E aí eu levo pra lá, pra não ficar ocupando espaço no meu apartamento nem no apartamento da minha mãe. E aí então, pra vir pra cá, antes de vir pra cá, eu fiz... Eu fui pras Maldivas e usei um determinado look de praia, porque lá é uma coisa mais... Não sei, as pessoas usam roupas de praia, se produzem pra ir pra praia, tem uma relação com a praia diferente da relação da nossa praia. Eu acho que a praia sempre foi um lugar de descontração, que você coloca a sua roupa mais confortável e você se joga e fica lá o dia inteiro na areia. Sempre pensei em praia dessa maneira. Eu também. Mas existem praias que têm uma vida social, existem praias que têm clubes, existem praias que as mulheres vão de salto. Já pensou? Enfiando o salto assim na areia, né? Eles colocam uns negócios de madeira pra você caminhar na elegância. Pois é, não é o caso da Bahia, né amor? A Bahia me dá essa referência de Praia Vera, sabe? De Praia Raiz. Me lembra assim, a minha loucura de chegar na praia de manhã e sair só quando o sol fosse embora. Sempre fui dessas, continuo sendo, com toda a proteção e tudo, mas continuo sendo. Meu filho não é muito, porque filho de peixe, parece que não é filho de peixe, gente. Parece que o Vitória é filho de outra coisa. Falam que filho de peixe, peixinho é? Vamos ao que viemos. Biquínis. Quantos biquínis você leva pra fazer uma viagem? De 10 dias. Me conte. Quero saber, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Eu levo pra uma viagem de 10 dias uns 12 biquínis. Ah, louca! Tem que trocar todo dia um e tem que ter dois de opção pra brincar. Só que, tem algumas coisas. Acabo usando dos 12, 3, 4. Porque aí faz uma marca, aí você não quer meio mudar a marca. Você é dessas também? Aí você meio fica escrava daquele modelo de biquíni. Por isso que eu tenho biquínis muito parecidos de modelo, né? Pra poder ter essa brincadeira. Então, onde eu carrego os meus biquínis? Nos saquinhos. Sabe aqueles saquinhos que a gente compra nessas lojas, tipo, pra lavar lingerie na máquina de lavar? É bem esse saquinho, ó. Saquinho de máquina de lavar. Vou mostrar tudo que tem aqui, tá? Quantos biquínis tem, tudo que eu trouxe. Preparados? 3, 2, 1. Olha aí, amores. Tirando aqui, eu coloquei uma cadeira aqui. Olha o visual, olha o visual. Ei, Bahia, que eu te amo muito, Bahia. Mas vamos lá. Vou botar aqui. Ai, peraí. Vamos, que eu vou mostrar como é que eu monto esses biquínis. Olha aqui. Não sei não se esse ângulo ficou bom. Mas foi o que eu consegui aqui também, viu, gente? Que eu pus todos os biquínis aqui e vou mostrando pra vocês. Então, vamos lá. Escolhi esse de tigrinho, que eu adoro. A maioria sempre tomara que caia, né? Então, um biquíni aqui, ó. Razoavelmente pequeno, a parte de cima razoavelmente grande. Por isso que gosto médio, porque eu acho que fica com uma marca muito grande em cima. Então, às vezes eu faço assim, ó. Mais foi um eleito pra estar aqui na Bahia. Então, um. Aí eu pego assim, ó. Mais um conjunto. Vou mostrar os conjuntos primeiro. Esse branquinho que é uma graça. É o meu modelinho de serpa. Tomara que caia. Amo. Ele tem uma rede, tá vendo, ó. Em cima da lycra, ele tem uma textura, ó. Então, dois conjuntos. Esse amarelo maravilhoso. Espetaculoso. Olha aí, ó. Três. Esse aqui é assim, ó. De lado. Aqui. Ele é mais asa delta. Aí. Esse não é conjunto, mas eu adoro, ó. Tem uma parte de baixo dessas que parece que a gente tá pelada, sabe? E eu montei com esse aqui, que também é meio pelada, meio transparente. Que já não é novo. É de uma coleção mais antiga. Mas eu montei agora pra usar assim, ó. Esse aqui eu até usei nas Maldivas e usei aqui na Bahia. Esse foi um dos poucos que eu fiz repeteco. Porque eu adorei. Achei super legal. Eu gosto de usar com parte de baixo preta. Mas aí eu escolhi assim, dessa vez. Adorei. Aí temos. Esse que é das antigas, ó. Meio jane. Meio jane grandão. Que eu adoro pôr. Um pequenininho. Por exemplo, sei lá. Um bem de tiquinho. Deixa eu achar um pequenininho aqui. Ó. Um pequenininho assim. Aí eu ponho esse aqui por cima. De repente pra jogar um frescobol à tarde, sabe? Pra não ficar com o bundão. Bundão pra lá e pra cá. No bumbum tantã. Pra cá e pra lá. Jogando um bundão. Então aí eu boto esse aqui por cima. Que dá aquela disfarçada no movimento da bunda. Nessa brincadeira aqui. Aliás, esse eu super indico pra você. Se você não conseguir achar, você manda fazer, gente. É um teco de lycra, ó. Tem branco, tem vermelho, tem esse tom de verde. Eu adoro isso aqui. Adoro, adoro, adoro. Ó. Então eu ponho com o biquíni pequeno. Aí aqui eu posso por uma parte de cima assim, verde escura. Ou verde clara. Também gosto. Acho que eu gosto mais do verde escura, ó. Fica vários tons de verde. Tá maneiro. Não fica? Claro que a minha parte de cima é assim, né? Mas aliás, vou deixar separado que eu acho que eu vou usá-lo agora. Aí temos aqui meu bom e velho pink, que aonde quer que eu vá, ele me acompanha. Não sei porquê, mas eu tenho uma relação com ele. Ele mancha outras roupas. Ele me irrita porque eu ponho ele e fica molhado. Aí se eu ponho uma saída de praia branca ou clarinha, fica umas manchas rosas. Mas ainda assim eu não resisto. Eu acho a cor dele linda. Eu tenho ele há muito tempo e ele vai comigo pra tudo que é cano. Aí eu misturo essa parte de cima com outra parte de baixo. E aí dou aquele meu jeito. Misturo tudo. Mas eu amo. Esse aqui, que quem me conhece sabe que é velhíssimo de guerra. Mas eu amo. Sabe aquele vestido que você sabe que te veste do jeito que você gosta? Que nada pula. Que te deixa do tamanho que você gosta. Pois é. Tá um pouco assim, né? Esse aqui. Ai, melhorou, né? Então esse aqui é assim. É um biquíni que eu micro, mas eu amo. Me veste super bem. Já usei um milhão de vezes. Aí eu ponho ele com essa parte de cima. Eu ponho ele até com essa parte de cima que eu tô hoje também. Mostrarei, ó. Tá vendo, ó? Essa listadinha. Eu gosto dela. Aí eu ponho com ele. Tá bem bonitinho também. Aí que mais que eu escolhi? Ah, esse aqui que eu usei super. E eu coloquei com essa parte de cima. Tá vendo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, gente? Mas fica tão bonito. Eu gosto dessas misturas. Inclusive são de marcas diferentes. Mas eu adoro fazer essa bagunça. Aí tem esse que eu amo, que amarra na frente, ó. É um tomara que caia, mas ele amarra na frente. Aí eu ponho a parte de baixo que me dá na telha. Ele amarra assim. Adoro também. Aí eu ponho ou com uma coisa assim, ó. Lisa. Adoro esse aqui. Fica lindo? Ou eu ponho com laranja pra acender um pouco. O barato é você ter um pouco de tempo e paciência pra montar seus biquínis. Porque aí você não precisa ficar comprando. Olha, esse ano eu juro, eu não comprei nenhum biquíni. Pra não falar que eu não comprei nenhum, eu comprei aqui na Praia do Forte. Esse. Que eu achei a estampa linda e as cores lindas. Ó. Comprei esse e esse aqui. Cadê? Comprei mais um. Que é aquele pequenininho que eu mostrei pra vocês. E aí parece que você tá... Quer dizer, vocês sabem que eu não tô trocando porque vocês conhecem os meus biquínis. Mas não dá enjoo, sabe? Esse aqui é aquele flúor que eu posso pôr com esse amarrado na frente também. Ou eu posso pôr com esse aqui. Que na verdade é um biquíni, que não é biquíni, é um top. Mas eu adoro ele. Ó, ele também tem um tecido, tá vendo? Em cima. Ó que legal. Então eu vou misturando tudo, ó. Mais uma parte de cima pra misturar. Aí você mistura, vamos supor, com esse azulzinho. Olha que bonito. Aí, Adriane, sempre tomara que caia, sempre tomara que caia. Não adianta, eu coloco cortininha. Não, até coloco, até coloco cortininha. Mas eu não me sinto confortável, não sei o que que é. Lindo. Esse aqui eu usei, viu? Também tem um tecido meio em cima. Aqui é um tecido e aqui é outro tecido, tá vendo? Com coisas diferentes. Aí eu posso pôr com essa parte de cima, que eu acho que fica super legal. Já dá uma mudada no biquíni, tá vendo? Ou uma pretinha. O basiquinho vai bem. Obrigada, que a gente adora, né? Aí aqui, esse aqui também é velho, velho. Esse aqui já tá passando com aquele probleminha que o elástico já tá meio... Ó. Sabe quando o elástico vai... É porque já tá indo embora, né? Mas eu adoro ele. Eu gosto de pôr ele assim, com uma coisa estampada. Olha que lindo que fica. Também são marcas diferentes, porque esse aqui é do século passado e esse aqui é de dois anos atrás. Então, a mistura fica legal. Aí eu tenho parte de cima pretinha, essa listadinha, que eu adoro também, ó. Que eu posso pôr com uma parte de baixo vermelha, branca, azul. Posso pôr com uma parte de baixo florida, que eu acho que fica super legal, lista com flor. Uma roxinha. E essa que eu comprei agora, que inclusive eu tô assim, ó. E aí? Olha a minha montanha. A montanha, gente, ainda tem esse pra subir a montanha. Esse aqui que é o que eu acho que eu vou colocar, porque eu tenho isso. Eu ponho um biquíni, dou um rolê, acho que não tá de acordo com o dia, com o sol, como sei o que. Eu volto e me troco. É isso, meus amores. Meus biquínis escolhidos e eleitos para a Bahia, que não são os escolhidos e eleitos para outras viagens. Porque aqui na minha cabeça dá um tilt e aí eu acho que cada biquíni é de acordo com o lugar. Não sei porquê, mas sou assim, penso assim e quero saber a opinião de vocês. Toma luca? Segundo minha mãe, toma luca. Isso é de tratamento. Eu já acho que não. Eu acho que tem um lifestyle do lugar que é de acordo com o que, né, aquilo te representa. E aí você monta a sua mala, principalmente os seus biquínis, de acordo com o lifestyle do lugar. Eu penso dessa forma. Como aqui o lifestyle é super relax, as roupas, os looks de praia. São bem relax. Lindos, mas relax. Agora, tem lugares que são mais sofisticados. As mulheres, como eu falei, vão de salto. Não é o meu caso. Nunca fui de salto para a praia, gente. Mesmo tendo estruturinha para andar, não consigo. Minha cabeça dá um negócio. Mesmo o negócio do biquíni, que não pode ser o mesmo, dá também quando eu vou botar um salto para ir para um ambiente de praia. Eu nem levo na mala. Já para não querer usar, entendeu? Porque não tem a ver. Não acho que tem a ver. Mas tem lugares que as mulheres estão de biquíni salto. Muita joia. Aí é um lugar que eu não vou. Eu vejo pela foto. Acho lindo ir. A gente finge que viu e aplaude. Amores, toda quarta tem vídeo novo. Não sei se eu continuo, se eu vou embora. Mas eu vou fazendo do meu jeito, do jeito que posso. Desse jeito, assim, olhando no teu olho. Simplinho de ser, mas de verdade. Me deixa aqui nos comentários sobre o que vocês querem que eu fale. Que vídeo vocês querem que eu faça. Que eu faço feliz da vida aqui na minha varanda. No meu bate-lugar de sempre. Porque é um lugar que eu consigo fazer sozinha e não tem muita interferência de barulho. Porque na praia não dá, porque tem uma barulheira louca das pessoas. Aí tem criança, barulho, praia, o barulho da onda. Amo vocês, viu? 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 Amo vocês, viu?